Oi gente, começando mais um vídeo de decoração aqui no canal, espero muito que vocês gostem, já estamos aqui com o nosso bolinho, esse é um aro 16, ele ficou com mais ou menos 12 de altura, tá bom? Já tá com a pré-camada, com a casquinha de chocolate que vocês sabem que eu faço por fora dos bolos e prontinho aí, pronto pra gente começar o trabalho. Bom gente, esse azul que eu vou usar nele aí foi a misturinha de dois azuis, eu vou mostrar pra vocês, foi a misturinha do azul da Fábio com o azul marinho da Fábio, olha, tô mostrando aí pra vocês bem direitinho, misturei os dois aos pouquinhos e fui dando o tonzinho de azul que eu queria, tá certo? Pronto, depois disso hidratei direitinho, porque precisou ainda de eu hidratar com o leite condensado e deixei ele bem hidratadinho e fui, olha, depositando aí em toda a nossa lateral, em todo o nosso bolinho, na parte de cima também. A gente vai deixando o bolo uniforme pra gente começar a espatular, começar a retirar os excessos, começar a uniformizar o nosso bolinho e fazer a textura. Nesse bolinho eu vou fazer com a espatula de textura e pronto gente, sem segredinhos, já tem vários vídeos aqui no canal, né minha gente? Eu sei que tem muitas pessoas que estão entrando novas, sejam todos bem-vindos, sempre lembrando de deixar a espátula bem abraçadinha no bolo, se a gente quiser só alisar e se a gente quiser tirar um pouquinho, dar uma retiradinha, aí a gente deixa a espátula um pouco afachadinha do bolo e aí vai retirar o chantininho, tá certo? Vai retirar a cobertura. No meu caso eu fui só alisando e aí foi aparecendo os buraquinhos, fui já completando pra deixar uniforme, pra quando eu vim com a outra espátula já passar de primeira e ficar top, tá bom minha gente? Então acompanhem aí. Tchau. Tchau. Pronto gente, esse bolo foi quinas imperfeitas, por isso que eu não fiz as quinas como vocês podem perceber aí, olha, e agora eu vou fazer aquele espiralzinho em cima, peguei uma espatulazinha mesmo, pode ser uma colher, a pontinha do gafo, a pontinha da faca, o que você quiser. E fui somente girando a bailarina e entrando até chegar no meinho do nosso bolo pra formar o espiral e ok, agora a gente vai borrifar o nosso glitter. Essa cor desse glitter que eu usei foi o azul anil, no glitter tá escrito assim, azul anil. Então, ele puro, seco, na bombinha de cabeça pra baixo, eu fui borrifando um pouquinho acima do meio, da metade do bolo, um pouquinho acima e borrifei em cima também, na parte de cima mesmo do bolo e aí na partezinha da lateral como vocês viram. Agora só nos resta limpar o cake body e colocar o nosso topper e essa inspiração super fofa, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá certo? Minha gente, um cheiro pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo! Minha gente, um cheiro pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima! Minha gente, um cheiro pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima! Minha gente, um cheiro pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima!